Olha, a falta de medicamento tem sido o sofrimento e a agonia de uma filha que tenta salvar a mãe, diagnosticada com um tumor no cérebro. E aí o... Perdão. A mãe foi diagnosticada com um tumor no cérebro. O repórter Bruno Cavalcante vai trazer detalhes sobre este drama enfrentado pela mãe e pela filha. Bota aí na tela. Mais uma vez a gente vai relatar um problema que é comum para os pacientes de oncologia aqui do estado. A falta de medicamento. Isso está acontecendo com a mãe da Elaine Alves e ela vai explicar para a gente esse momento que ela está passando. Elaine, onde é que está instalado o câncer da sua mãe? Hoje o câncer da minha mãe está instalado no cérebro. E essa falta de medicamento já está há quanto tempo? Então, o último medicamento ela tomou dia 9 de junho, no sábado. Ela está sintomada desde o dia 10. Sempre temos acesso a medicação em torno de dia 7, dia 8, de todo mês. É uma medicação de uso contínua. E esse mês, quando eu fui pegar dia 7 de junho, me informaram que não tinha previsão de chegar. Hoje eu fui e exigi maiores explicações. Onde me informaram que teve um problema na compra, na aquisição dessa medicação e que não havia um prazo. Que foi solicitado uma compra emergencial, onde está aguardando empenho na secretaria, para então solicitar do fornecedor essa medicação. E o fornecedor tem um prazo de 15 dias para poder entregar essa medicação. Então, assim, o médico, toda a consulta ele ressalta. Ela não pode ficar sem essa medicação um dia sequer. Por que isso? Porque é uma medicação que ajuda a controlar a doença. Para a doença não se instalar em outros órgãos. Por isso a necessidade dessa medicação. Ela toma todos os dias um comprimido. Que é como eu falei para você. Que atua na proteção. Minha mãe, ela teve um teste genético. Detectou que ela tem uma alteração genética. Que foi causada pelo meu ambiente mesmo. Como deu essa alteração genética, então tem essa medicação que é bem específica para o caso dela. Então, o médico solicitou essa medicação e disse, olha, ela não pode ficar um dia sequer sem tomar essa medicação. Para a célula cancerígena não se instalar em um outro órgão. Então, a resposta que você teve dos órgãos é que o medicamento pode chegar de 15 a 20 dias. Isso. Pode ser um pouco antes, pode. Mas também ressaltaram que esse prazo pode demorar um pouco mais. Elane, obrigado pelas informações. Bruno Cavalcante, para o Balanço Geral. Há uma série de medicamentos. Nós mostramos aqui, sexta-feira e ontem, o caso do Pazopanib. Que é um medicamento utilizado no combate ao câncer. Esse é o Iressa, salvo engano. Não sei se a pronúncia é essa. Nós ontem estivemos com o secretário de Educação do Estado. Que, aliás, vai estar em breve aqui nos estúdios do Balanço Geral, conversando conosco acerca dos problemas que ele encontrou. Enfim, das soluções que devem ser dadas. Esses medicamentos, o Pazopanib e esse Iressa, que eu estou recebendo aqui a informação, são medicamentos que devem estar chegando. Já foram adquiridos, o secretário me confirmou ontem, e que devem estar chegando a qualquer momento. Nós vamos cobrar diariamente. Foi o que eu disse ao secretário, doutor Valberto. Nós vamos cobrar diariamente o dia em que esses medicamentos vão chegar. Quero agradecer aqui ao assessor de comunicação, André Carvalho, pela presteza, pela atenção, com quem tem tratado esses problemas que nós temos levado à Secretaria de Saúde do Estado. Aliás, eu não conhecia, não tinha conhecido ainda o Taj Mahal. Você já conhece o Taj Mahal, Pedro? Já conhece? Ah, o Taj Mahal é um negócio fantástico. Do ponto de vista administrativo, da modernidade, é um negócio espetacular. Aliás, um abraço a todos os servidores da saúde. Muitos nos cumprimentaram ontem, que acompanham diariamente aqui o Balanço Geral. Um abraço para todos vocês. Um bom trabalho!